O aposentado é este de amarelo. Ele sai pela recepção do prédio, passa pelo portão, para e acena para a pessoa com quem iria se encontrar. Antônio Vanderlei de Faria, de 65 anos, vai até lá e segundos depois a caminhonete preta aparece nas imagens, subindo a rua. Antônio está no banco do passageiro. Essas imagens foram gravadas pelas câmeras de circuito do condomínio onde o Antônio mora. Bem aquelas ali. Foi na última quarta-feira, por volta das 8h30 da manhã, ele saiu a pé de casa e aqui nesse ponto avistou a pessoa em que ele iria se encontrar. Estava em uma caminhonete estacionada lá embaixo. Ele vai até lá, entra na caminhonete e eles sobem a rua. Nas imagens não é possível ter qualquer característica do motorista, já que os vidros dessa caminhonete eram muito escuros. Apenas a camiseta amarela em que o Antônio usava naquele momento aparece. Eles sobem aqui à rua e essa é a última pista que os parentes têm do Antônio. Os filhos do Antônio não sabem mais o que pensar. A preocupação é tanta que Larissa está vivendo a base de remédios. Ninguém dorme, ninguém come direito, é todo mundo na base de remédios aqui em casa. Porque os dias passam e nada. Desde que os pais se separaram há 15 anos, a Larissa mora com o aposentado. Ele nunca ficou sem dar notícias. É uma norma que tem lá em casa, de avisar. Ele me avisa sempre, sempre. Toda vez que ele viaja, ele me avisa quando chega, quando está voltando. Às vezes ele me liga da estrada, falando que estou voltando. Chega tal hora, ele me fala as horas que vai chegar, entendeu? Sempre. O Pedro Henrique mora em Brasília e quando soube do sumiço do pai, veio para a Goiânia para registrar junto com a irmã um boletim de ocorrência. A gente veio às pressas e eu estou aqui até agora. Eu não vou sair daqui até a gente saber o que aconteceu. Desde que se aposentou como bancário, o Antônio trabalha com venda de fazendas. No dia em que sumiu, ele teria ido receber parte de uma dívida de 70 mil reais. E o devedor teria sugerido que ele ajudasse a vender uma fazenda para receber o restante da dívida. Mas sobre essa negociação, os filhos sabem muito pouco. Só vou ali pegar um dinheiro e ver umas fazendas, mas eu volto hoje. Eu falo assim, volta hoje? Volto hoje. Era uma dívida que ele tinha para receber de alguém que não era amigo dele, de algum conhecido. Eu não sei que vínculo que ele tinha com o meu pai, mas não era amigo disso, a gente tem certeza. E que ele não voltou. O que eles querem mesmo é que essa situação se resolva o mais rápido possível. Ele não tem um histórico de se envolver com nada ruim. É isso que me assusta, entendeu? É isso que assusta a minha, toda a minha família. Porque ele sair para receber um dinheiro, uma dívida, não seria uma coisa, dada a personalidade dele, não seria uma coisa para a gente se preocupar. Cadê meu pai? Onde que está ele? Você entendeu? Não sabe de nada. Ele sumiu. A investigação a respeito do caso está avançada. Já se sabe quem é o devedor e que ele apresentou versões diferentes quando foi perguntado sobre o paradeiro de Antônio. A caminhonete também já teria sido localizada pela polícia, que só vai se manifestar sobre o caso depois que concluir a investigação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.